1,2,3,4 Tem um cara na casa azul Tu uma tampeja? Não O que é hora? não Aimal aqui a barranleben Como você quer? O que é que eu marquillo? 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 Por onde? Eu para lá, por morado Esta não são monedas? Tem uma caja, por onde está a tia? Está ria? Está ria, mano Uh, verdade Olha o outro Porra, meio fodendo, cara Caraca, pinei muito Caraca, como de onde? Tomei da Rose da Casa Azul Eu tenho dois agora Uuuuuh Porra, impossível, cara Aqui dentro da casa, nochito Cuidado, racimo, racimo Não, está caindo a guadão, mano Nossa, mas... Ai, eu me fode, mano Não sei Ah, não Huh Me disparam até o cerro... Olha, tem uma V-40 aí, mano Meu Está na casa da cria, mano Ah, é preciso, cara É preciso Não sei, mano Aqui está, nochito, mano Aqui está, nochito Aqui está... Aba, tio Vem outro mais Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Não, não sei Que guada, ela é a merda Não, Libra, mano Libra, não Libra, não Libra, não Não, não tiraram no aéreo Eu estou agarrando Porra, 180 não, boneco Ah, não Pira da puta Pira da puta O boneco, 180, pelo amor de Deus, mano É de chorar Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não dá prazer, Grimo Pô, o boneco O negócio da caixa O boneco vira 180 Quem foi o idiota que inventou isso, mano Ah, deixa eu te falar, mano É... Porra, se isso for... Se isso for procedimento padrão, caralho, mano O boneco nasce com uma cabeça atrás Eu lembrei do... 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 Do cenário, olha só Quanto for... environ... Não tiver que parar de parar de parar defter Voltou, Grippa все... Tô falando bom, gaat... Fazer o... Slidar, não slider perto da parede. Slidar antes. Porque o boneco não tá levantando. Tá agarrando na parede, tá com bug. É mesmo? Aham. Tipo assim, tu vem correndo, quer ver? Espera aí, deixa eu tentar. Eu não sei aqui, mas lá na rebuff tá direto. Deixa eu ver aqui. Vou tentar. Espera aí. Tô tentando, quer dizer. Aqui. Aqui. Aqui não tá acontecendo não. Como é que é o comportamento? Ele agarra? Ele fica deitado? É, ele agarra. Ele agarra. Ele fica preso na parede. Será que é por isso que eu faço cocô direto na parede, cara? Eu acho que preciso. Porra. Ah, esqueci de trocar. Será, mano? Que porra, o boneco... Pesado. É isso, é isso sim. Aqui. Ele fica preso lentão. Aí tem que levantar. Aí ele desagarra, entendeu? Corre. Não consegue correr, não consegue fazer mais nada. Falando abaixada. Eu vou observar... As situações, porque... Várias vezes eu sinto isso assim. Normalmente é perto de parede, sim. E aí, galera. Vamos avander. A Dunder. Vai ser ali. Alé. Aí tem um time, hein? Pegue os inimigos antes que eles pegarem você. TNG roubada. Ué, que benedica da raza dentro de você. Cuidado. Eu tô caçado. Eu tô tomando é bala do além. Caramba. Cadê os cara, mano? Me deram até bala. Pô. Vai, pega dois ali perto. Entra, entra... Entra, entra. Não, não posso não. Ah, não pode. Ai, pega dois ali que forz. Entra... Entra! Peu vem. E aí o cara voltando, olha o cara voltando firmão, no telhado, entrando na casa, oi meu Não tem nada de munição, morreu nada Achei aqui Roberto, achei aqui Ai caralho, achei o que? Eu tô muito longe, eu caí Ih, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo Marque, marque, marque Aqui embaixo comigo, mal foi mal Ai caralho, tô sozinho com o dois, me fudi E sem munição Tá batido, batido, batido Boa Aí é batido, batido, batido Passa o buscadlo, manito Tá batido Tá batido Ai, ai, ai Não consigo É, manito Tô voltando agora, hein Deixa eu entender Cuidado com o pessoal ali Cuidado com o pessoal ali, são três Todo mundo Então são dois times Cuidado Cuidado, cuidado Sniper expotado Não consigo Ah, é a caixa Vou ter que correr muito, correr muito, correr muito, correr muito, correr muito, correr muito Corre muito É sniper né? É Tá Vou tentar Vamos lá Vamos lá Oh, não tem mal no ISO Vem na caixa, vem na caixa Vem na caixa Vem na caixa, porque tem um cara aqui Cuidado Cuidado Tem 30 segundos pra voltar Ah, mano Não tô conseguindo ver ninguém Demonizão Não Passa um daqui Ai, caraca Eu tava voltando de uma seringa, meu boneco todo torto Eu sou muito exarado, mano E o cara acertando no meu pé, cara Como é que pode ele me matar tão rápido tirando no meu pé? Tem mais um, tem mais um direito São dois, perto eu tô indo Descei, descei me matar um pouco Ah, outro, tô meio de outro Eu já vi, cara Que eu não consegui te explicar Tá Nem fudendo Nem fudendo Ah, bonito Aham Bonito, o cara chegou de paraquedas Não estava fácil Como é que é o nome daquela Daquele negócio Flint Quando tu toma um tiro e tua mira sobe Ah, sim Não lembro onde não Tem três aí, Grimo Dois na tua direita e um na caixa Foca na caixa Dá a volta para tu ganhar proteção pela direita Na pedra Foca na caixa aí, tô chegando Tô chegando pelo fundo da esquerda Cheguei Cheguei Vem Grimo, caralho, tu tá esperando o que, porra? Só vem, mano Caricocinho Derrubado e morto O que mais tem que tapar o Neto? Correr muito Tô indo lá Morto Ah, caralho Ah, não Dois O outro tá aqui O outro tá na laranja Show de bola Show de bola Eu tenho uma placa só Não tem nada Aqui, porra Aqui, porra Tá, agora peguei as placas Boa, boa Agora eu quero ver o que que saiu dali, cara Ó, sniper Se alguém precisar Três balas Opa, caiu um cara de... Para que era Aí, o pingou, pingou Pingou aqui Pingou aqui, galera Pingou no laranja Toma Quem é o que é o verde? É, laranja Oranja Boa, boa, boa Boa, amigo Meu ovo Ó, já nasceu por aí Caralho Nem podendo que existe isso, cara Ataque aéreo aleatório Me pega na grama Tomar no cu Eu nem recebi aviso Caralho Aleatório, mano Olha esse game, mano Olha esse game Caralho Ataque aéreo Ai